Estamos de volta, sejam muito bem-vindos, terceira parte de Frambol, no último episódio a gente saiu pelo labirinto, finalmente, daquele sanatório muito louco que o nosso gato, o senhor meia-noite, nos ajudou, saímos, finalmente, vamos ver o que a gente encontra por aqui, tem um trompete, haha, lembrei de uma coisa engraçada, ué, então me conta, um tio muito velho tentou encher um destes, hahaha, ele ficou peidando porque era muito difícil encher, mas cara, é uma flauta, não é, um trompete? Porra, como que ele tentou encher um trompete, mano? Deixa eu mexer nesse urso, querido, você perdeu o braço, ainda bem que não está sangrando, hum, esse sapatinho aqui, eu gosto de animais, todos eles, cachorros são animais, ah, que? Entendi nada, diz, formidess, eu não tenho muita ideia do porquê, eu também não, isso aqui, dá pra mexer alguma coisa desse lugar? Senhor meia-noite, você está aí? Vou usar minha pílula, foda-se. Ah, porra! Calma! Usa, usa o bagulhete! Curiosidade é a maldição, maldita curiosidade. Ha, gosto de ser curiosa, senão como a gente vai aprender as coisas? O que vocês são? Mas o que vocês são? Vocês próprios, até que são meio curiosos. O que? É a pergunta certa, mas por que seria o mais apropriado? Eu quero a chave. Não tenho tempo pra conversa, senhor, eu quero a chave, só isso. Ah, mas a chave não é nossa e com certeza não é sua. É bom ter uma chave extra, eu vou falar. Não vou falar só a midê, tá ligado? Não vou exigir nada. Sempre é bom ter uma chave extra, principalmente quando você está tramando alguma coisa. Não poderíamos nos importar menos, o afeto em relação a você é simplesmente nenhum. Eu sou o Fram. Você é muito honesto, eu gosto disso. Eu sou uma pessoa, Fram. Prazer em conhecê-lo. Interessante, conte-nos mais. Eu tinha um gato. Eu tenho um gato. Bom, eu tinha. Ele está desaparecido, tenho que encontrá-lo. Sério? Sim, sério. Agora me dê a chave, por favor. Veja, pessoa Fram, nós vimos do sul, voando, como sempre. E um de nós ficou curioso sobre esta chave. E todos nós ficamos presos aqui. E por causa do nosso cabelo comprido, não conseguimos nos soltar. Sim, que cabelão. Sim, sim, sei, sim, que cabelão que você tem. Posso ajudar? Geralmente ficamos presos em árvores, mas temos algo para consertar isso. Um lindo pente, para pentear nosso cabelo toda vez que ficamos presos. Tá bom, então faça isso. Vou falar. Há um problema. Um ladrão imundo pegou o pente. Agora estamos presos para sempre. Se você achar o ladrão e o pente, você terá a chave, combinado? Cara, perguntar como que é o ladrão. Sim, mas como que ele é? É um rato. Um rato imundo narcisista. Ele pegou o pente para ficar bonito. Não havia muito que poderíamos fazer, então ele fugiu com ele. Por favor, encontre e nos liberte da curiosidade. Cara, faria o melhor que eu puder. Tá ligado? Vou encher ele de esperança também. Estaremos aqui, esperando. Tá, eu preciso achar um rato. Ladrão imundo. Narcisista. Cadê esse merda? Ah, isso aqui é uma armadilha, tenho certeza. Sou bobo. Ah! Ah, nossa, você é uma formigona. Quem está aí? Você é real? Vou perguntar. Ah, com licença, senhor. O senhor é real? Ah, vocês sempre perguntam a mesma coisa. Sempre? Como assim? Sempre? O que você quer dizer com sempre? É claro que sou real. De onde você veio? Eu fugi. Ah, eu fugi do hospício. Mas não conte para ninguém, por favor. Não vão contar. Não se preocupe. Mas o que você está fazendo aqui? Coisas ruins aconteceram. Meu gato está por aqui. Meu gato está em algum lugar por aqui. Eu tenho que encontrá-lo. Um gato, é? Um gato preto. O meu gatinho. Meu gatinho. Meu gatinho. Sim, meu gatinho. Preto e lindo. Muito meigo e inteligente. Ah, entendi. Lamento, menina. O senhor viu ele por aí? Por favor, pelo menos me conte se viu ele por aqui. Acontece que o gato foi comido, mastigado e engolido. O quê? Pare com esse absurdo. Senhor, pare de falar absurdos. Eu preciso muito encontrar ele. O gato preto que vem na minha direção apressado. Eu peguei ele. Dei para o meu porco-souro. Meu porco-souro está com fome. Ah, coitado do meu porco-souro. Fazia dias que não comia. A época do mirtilo passou e nós comemos todos eles. Pare, o senhor não entende. O senhor meia-noite é o único que eu tenho. O senhor está brincando? Por favor, me diz que o senhor está brincando. Ah, garotinha, não chore. Posso cantar para você, se quiser. Eu não vou chamar ele de assassino. Mas ele é um assassino. Você é um assassino. Não, o senhor é um assassino. Não sabe como é ficar sozinho. Sei sim, eu sou o último vivo. Deixa eu te ajudar, sim? Como o senhor poderia me ajudar? O senhor poderia me ajudar, senhor? A digestão não é rápida, sabe? Talvez ele seja vivo dentro do porco-souro. Ah, meu Deus. Fazeram vomitar? Ou deveria fazer alguma coisa? Tipo, fazer o porco-souro vomitar? Mate o porco-souro. Ele também é meu único amigo que me resta. Mas preciso da carne. Meu Deus! Agora estou curiosa. Estou curiosa para saber se meu gatinho ainda está lá dentro. Faça isso. Você pode matar o porco-souro. E eu, Antônio Maioral, comerei a carne. O que é isso, cara? O que é o Antônio Maioral? Aqui não tem ninguém. Deixa eu tirar minha pílula e vim aqui. O que tem aqui? Ah, aqui é a chave. É verdade. Tá, próxima sala. Uma coruja. Que tipo de pássaro você é? Uma coruja. Olha, um porco-espinho. Vem aqui, porco-espinho. Não dá. O Pardal foi embora. Tem um machado. Nossa, o terrível machado. Eu seria a guerreira e salvadora das coisas. Deixa eu dar uma examinada nele. Um machado afiado que pode cortar e destruir coisas. Perigoso. Ou é isso mesmo que eu quero. Tá, o que temos aqui no mundo dos mortos? Um poço. Deixa eu dar uma lida na placa antes, né? Faça uma entrada. Porra, meu machado, né? É meio óbvio. Perfeito. Que blefe. Não tem buraco aqui. Todas minhas forças se unidas para fazer algo desnecessário. Relaxa. Usa o... Puta, sei que ia usar o giz, tá ligado? Cara, eu vou matar o porco-souro. Ai, eu não quero matar o porco-souro. Ah, seu porco. Você comeu meu gato? Mas ele comeu meu gato, tá ligado? Usar machado com o porco-souro. Porco-souro? Ele tá aqui? Calma. Eu vou usar o machado nele de novo. Não, eu vou usar aqui, né? Calma, mas aqui não tem... Calma, o que que eu faço? Vou usar. Ué. Eu fico assustando ele, mano. Usar machado no porco-souro. Ele veio pra cá. Será que é esse? O ladrão narcisista? Ah, calma. Vou usar de novo o porco-souro. Tome. Ah, cara. O que que eu faço, mano? Não consigo falar com ele? Consigo dar a giz de cera pra ele comer? Ah, na moral. Acorde, o porco não fica parado. Ele tá dormindo, esse velho? Parece que gritar e empurrar ele não ajuda. Mano, eu não consigo prender o meu porco-souro. Ah, tem uma pena. Eu não tinha visto. Ah, uma pena. Cócegas, cócegas. Vou guardar, gostei dela. Uma pena perdida da coruja. Cócegas. Cara, eu consigo combinar isso? Não. E se eu fizer... Ah, eu vou guardar o velho fazendo cócegas. Não, eu vou usar no velho. Usar pena. Cócegas, cócegas. Ah, a ameaça é grande, grande. Ai, desculpe. Ah, desculpe, mas o porco-souro se assusta toda vez que eu tento matar ele. Ah, entendo. Mas isso é completamente normal, não é? Eu também acho. O que eu deveria fazer? Deveria cooperar. Não, o que eu deveria fazer? Sim, mas então, o que eu deveria fazer? Você tem que dar as bagas especiais pra ele. Os mirtilos. Porra, onde que eu acho as bagas? Entendi. Mas então, onde eu acho essas bagas? Não deveria te dizer isso, mas eu tenho os contatos certos. Eles moram dentro da minha casa. Eles têm mirtilos. Minha casa fica naquela direção. Tome cuidado. Ah, obrigado, senhor. Ah, meu Deus do céu. Vai dar muita merda aqui, né? Vou usar minha pílula. Meu gato! Bip, bip, bip. Veja, Franz. Estou em perigo. Salva o gato. Sei lá, mano. Joga um machado nele. Ah, mano. Eu não sei o que eu faço. Vou prosseguir. O que temos aqui de bom? Vou mexer na lua? Boa noite, senhora lua. Pinhos. Pinhos. Uau, que formigueiro grandão. Ah, vou entrar. Foda-se. Não consigo interagir. Essa deve ser a casa da formiga. Isso aqui. Não está saindo fumaça da chaminé. Um cano cogumelo no teto. Eu consigo jogar meu machado lá? Não. O que eu faço? Vou entrar na casa dele, não dá? Parece que está aberta, mas muito agarrada. O poder da destruição derrubará ela. Diga mais nada. Já sei o que fazer. Machadada. Essa não. Eu quebrei a porta. Bom, agora eu posso entrar. Tá, o que temos aqui? Um pincel. Alguém esqueceu de limpar o pincel. Eu não deveria pegar as coisas dos outros, mas quero super cola para colar. Tá, uma super cola. O que tem aqui dentro? A rainha da carne. Ai, que linda. O que temos aqui? Tem água na bacia. Tem um forninho. Pensei que formigas nunca fizessem a própria comida. Tem uma casinha aqui. Que isso, cara? Senhor, você parece tão bravo. Nossa, vocês são muito extraordinários. Bebepinha. Que fofo. Ah, os mirtilos. Os mirtilos. Ai, isso doeu. Cara, eu dei um soco no bebê deles. Eles cagaram e andaram. Mas eu elei na fruta. Eles ficaram putos. Oh, ah. Vou jogar cola neles. Fizeram super cola com bebepinha. Ah, merda. Consigo mexer em alguma coisa? Dona Pinho, o que a senhora está cozinhando? Cara, eu não sei o que fazer. Deixa eu ver a cama dele. Eu queria poder dormir com o meu gatinho nesta cama. Então, umas carnes. Mesmo se eu quisesse pegar a carne, não consigo alcançá-la. Hum. Isso aqui. O que é isso? Calções? Cara, você tenta usar o meu machado em alguma coisa? Vou usar a minha pílula. Foda-se. O que é isso, cara? Minha nossa, um detetizador. E ele está morto. Vou pegar essa biruleiva aqui. O que é isso? Mano, o que eu faço? Suas criaturinhas, por favor, não me comam. Caralho, vou jogar cola nelas. Não tenho certeza o que fazer com isso. Caramba, nem eu. Claro que é verdade. Senhor, tem um monte de formigas em você. Ele tem uma sacola, mano. Mas não tem mais nada para fazer. Hum, uma lamparina. Que luminariazinha aconchegante. Vou jogar bagulho nela. Cara, o que eu faço? O que eu faço? Hum, hora do chá, senhor. Eu tenho uma cola. Ai, tá. Fechadura. Uma maçaneta de porta. Vou ficar com ela. Calma, esse? Esse fantasma, mano. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu gato está aqui. Isso é bom. Tem alguma coisa aqui? Eu quero achar esse fantasma. Cadê ele? O de casa. Cadê o fantasma? Está aqui, não. Preciso de cola em algum lugar aqui? Esse sapato. Eu queria pegar esse sapato. Ele parece ser pegável. Tem de uma menina de sapatos vermelhos que tinha um cachorro. A Mônica? Quem que tem sapato vermelho? Um cachorro. Acho que não é a Mônica, não, né? A Mônica não tem cachorro. É o cebolinho que tem. Eu não sei o que fazer. Eita. Tem um biruleiba ali atrás, hein? Não gosto. Tem um cogumelo vermelho. Uma casinha bem pequenininha. Vou arrancar ela. Foda-se. Pinhas. Formigueiro grandão. Mano, eu tenho agora... O que eu faço com isso, mano? Combina com... Ah... Combinei um pouco de cola na maçaneta. E onde eu deveria colar? Do poço? Faça sua própria entrada, tá ligado? Eu acho. Espero que seja isso. Eu não preciso andar até o fim do corredor. Agora eu percebi. Eu posso só ir pra próxima sala. Deixa eu usar isso aqui, aqui. Do poço. Usar maçaneta com poço. Ah, mano. Na moral, minha ideia era tão boa, mano. Tem certeza que não é isso? Combina com giz. Cara, o que eu faço? Eu tenho uma maçaneta. Correto? Correto. Se eu tivesse uma maçaneta... Eu salvaria meu gato? Uma maçaneta? Calma. Deixa eu tentar usar minha maçaneta pra salvar meu gato. Não. Imaginei, realmente. Calma, que eu consigo botar uma maçaneta aqui... E fazer minha própria porta. Ah. Na moral, o que eu faço com uma maçaneta, cara? Boa noite, senhorita lua. Cara, tá caindo uma espinha, mano. Cara, não é possível que esteja na casa da espinha. Se for aqui, calma. No armário. Ah, não. Cara, tem que ser aqui. Não tem mais nenhum lugar. Vou usar minha maçaneta... Do bebê. Não. Vou usar minha maçaneta... No pai. Vou usar minha maçaneta... Nos mirtilos. Vou usar minha maçaneta... Na senhorita pinha. Mano, eu vou ficar batendo neles. Derrubbei. Deixa eu derrubar e pegar o mirtilo. Cara, eu claramente preciso derrubar essa criança. Fazer alguma coisa. Aqui vem sua mãe ao resgate. Cara, e se eu passar cola nessa criança e derrubar ela? Não dá. Cara, derruba. Tome. Tome. Cara. Senhor, você parece tão bravo. Cara, não. Tem que ter alguma gameplay aqui que eu não tô pegando. Eu derrubo a criança, vem a mãe. Eu mexo no mirtilo, vem o pai. Se eu... Mexer no mirtilo e derrubar a criança. Cara, o pai tá cagando pro filho dele. É só a mãe que tá se importando. Mano, eu vou ficar dando tapa nesse bebê. Cara, não é possível. Não, 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 não. Não é possível, não é possível. Se eu usar minha fechadura com essas carnes... Na moral. Não dá pra fazer nada, cara. Aqui. Na cama. Cara, eu usei minha pílula aqui. Eu não sei minha pílula aqui. Eu usei minha pílula aqui. Acho que tinha esquecido. Não. Por que que eu ia querer uma fechadura, cara? Na moral. Fala pra mim. Só se tiver uma passagem secreta aqui. Nossa, formiga rainha. Nunca vi nada como isso. Porra, cara! Não é possível. Cogumelo. Cara, eu preciso tirar a chaminé. Preciso jogar a coisa no fogo. Isso tá estranho. Eu pensei que formigas nunca fizessem a própria comida. Eu vou jogar giz no forno. Eu vou colar o forno. Tem um banco também. Ah, mano. Na moral. Na moral, eu quero banco. Mentira. Ele não ia se importar se eu pegasse um pedacinho de carne pra quem tem fome. Fedorente e crua. Carne pros comilões. Cara, eu vou assar essa carne, né? Eu imagino. Assar essa carne. Não? Iluminarezinha. Pega a luminária. Pega isso aqui. Usa a carne. Na luminária. Cochão. Não. Tá, vou tentar jogar a carne ali pra essas pinhas esquisitas. Toma, mamãe. Carne. Bebê pinha. Na moral, cara. O que eu faço com um pedaço de carne? Vou botar no fogo. Ali. Sou esperto bastante. Eu não sou esperto, cara. Isso aí eu vou fazer. Eu tenho um pedaço de carne. Não, não, não. Tem água aqui. Não dá. Eu vou cozinhar essa carne. Cara, se tivesse um pedaço de carne. E um formigueiro. E o que que eu faria? Cara, eu botaria meu cogumelo com uma carne e fazia um belo temperado. Tá ligado? Se eu der carne pro meu gato. Tome. Não. Definitivamente não. Você come carne? Não, não adianta. Você come carne? Na moral. Na moral. Tem que ser aqui. Eu vou pôr carne no poço. Oh, foi esse pedaço de carne aqui que eu roubou essa chave, ô moço? Não. E foi essa maçaneta aqui? Cara, na moral. Eu não sei mais o que fazer. Vou dar carne aqui pra esse colchão. Ursinho judiado. Mano, o que que eu faço? Ah, tem um bicho ali atrás, mano. Eu consigo voltar? Não. Anti-jazz. Diz for me, jazz. Senhor, meia-noite, você está aí? Tomei a cansar de todo o leite vermelho saindo de todo mundo. É verdade. Cara, não é possível. Vamos interagir com essa árvore? Consegui cortar essa árvore? É o que eu tentei fazer, mas você não deixou? Não. Tá. E se eu interagir a carne com o machado? O giz. Meu giz verde favorito. Machado afiado. Fedorente crua. Um pouco de cola. Onde eu coloco? Cara, eu acho que o gameplay é a maçaneta. Se eu tivesse uma maçaneta. E oito mil reais. O que eu faria? Não sei. Eu usaria minha maçaneta aqui, ó. Na lua. Faça uma entrada. Entrada. É como quando você entra em algum lugar. Porra, não me... Puxa vida! Não me diga! Não sei o que fazer. Eu só tento combinar minha carne com a minha maçaneta. Eu já tentei isso, né? Já. Meu gato tá no meio do rio. Morto. Aqui. A única coisa que dá pra interagir é o formigueiro. E esse cogumelo? O cogumelo. Não. Cara, e se eu usar a carne aqui? E se eu usar a minha maçaneta ali? Não sei o que fazer. E se eu pintar a minha carne com tinta? O que que eu faço? Eu vou usar a minha carne. Calma, o besouro come carne, né? Não, mentira que eu vou ter que dar carne pro besouro. Calma. Não sei o que fazer. Seu merda! O que que eu faço com essa carne? Será que ele quer comer aqui? Dar perdida de carne com o porcossauro. Na moral, senhor, me ajuda. Você já tem as bags especiais? Não consigo pegá-los. Eles não me deixam pegá-las. Eles nunca permitirão nada. Se você prender um deles, talvez seja mais fácil. Esse é o problema, viu? Esse é o problema, senhor formiga. Pega essa porra dessas pinhas. São insuportáveis. Pega alguma coisa aqui? Não dá? Ah, dá pra viver a janela. Tem alguém em casa? Ela vai pegar alguma pinha, mano? Não. Cara, como que eu vou pegar uma pinha? Dá pra pegar mais carne? Já peguei um pedaço de carne. Não vou encostar naquilo de novo. Dá uma machadada, então. Na moral. Na moral. Não tenho certeza o que fazer com isso. Esquenta a carne no fogão. Olha a maçaneta no fogão. Cara. Joga a carne nele. Joga a carne nela. Joga a carne no bebê. Derruba o bebê. Joga a carne no chão. Bate na mãe. Bate no pai. Rouba o mirtilo. Cara, e se eu amortecer a queda do bebê com a minha carne? Meu bifão. Aí ele não se machuca. Eles falam, olha, eles ajudaram meu filho. E aí eu vou lá e pego um mirtilinho só, tá ligado? Não sei o que fazer. Pare, sua pinha má. Preciso das vagas. Vou dar uma machadada em cada um, mano. É possível. É possível. É possível. Cara, eu não sei o que fazer, mano. Estou perdido. Mais perdido que eu. Só dois deu. Tá ligado? Paraná, naná, naná, naná. Cara, eu não sei o que fazer. Não é a porra dessas bagas. Como que eu vou pegar essas bagas, mano? Na moral. Os caras estão ali. Ele tá afiando o machado dele, correto? Correto. Ele tá afiando as bagas dele. Mano, sei lá. Foda-se. Estou afiando a lança dele. Estou falando baga há oito minutos. E essa porta aqui? Estou mexendo nessa porta? Ah tá, achei que tinha feito alguma coisa. Cara, o que eu faço, velho? Cara. Minha nossa. Um detetizador. E ele está morto. Joga carne. Ah! Usar. O que tem aqui? Uma toeira e um cartão. Ah, eles comeram a carne. Era isso, cara. Ah, deixa eu examinar. Exterminador. Hum, o texto já quase sumiu. Fiz detetizador. Pobres monstrinhos. Pobre de mim que estou aqui há oito séculos. Uma ratoeira. Tenho que tomar cuidado para não prender meus dedos. O que se eu combinar minha ratoeira? Combinar cartão com ratoeira. Não. Combinar meu cartão com meu giz. Não. Ah, aqui eu acho que a gente fez a gameplay já. Já podemos sair daqui. Perfeito. Temos o que agora? Uma ratoeira, correto? Vou armar essa ratoeira. No bebê. Vou armar essa ratoeira na mãe. Vou armar essa ratoeira no pai. Uh. Uh. Derrubo a criança. Tome. Tome. Pega, pega. Amor a mãe. Derruba a criança. Pega as bagas. Ai, peguei. Peguei. Foda-se. O cheiro delas é delicioso. Os misturais especiais para o porco souro. Consigo misturar com alguma coisa? Não. Eu vou embora. Foda-se. Peguei. Eu tinha que prender o pai e derrubar o filho. Aí a mãe ia ficar lá e eu pegava as bagas. Foda-se. Resolvi. Moral, cara. Não era tão difícil. Eu que sou burro mesmo. Tá, cadê o meu porco souro? Tó. Tó o porco souro. Virtilos. E agora? Tome! Ai. O que é isso? O Remy! O que? Você não é meu gato. Ah, senhorita. Você me salvou da misericórdia. Cadê o senhor meia-noite? Mas cadê o senhor meia-noite? Imagino que você esteja se sentindo decepcionada. Por que você estava procurando? Meu amado gato. O meu gato. Meu amado gato. O senhor meia-noite. Ah, senhorita moça. Eu não sou muito chegada a gato, sabe? Imagino. Realmente. Um preto com os olhos amarelos muito grandes estava tentando me pegar. O meu gato também é preto. Sério? O meu gato também é preto. Espera. Talvez ele seja o meu gato. Ah, minha dama. Se é ele, então ele é quem está encrencado agora. O que aconteceu? Por quê? O que aconteceu? Posso lhe mostrar. Siga-me. Não é longe daqui. Calma. Eu tenho que usar a minha pílula? Que blefe. Rato, quem fez isso com você? Foi o meu gatinho? Não, volta. Cá estamos. Alguém o pegou, senhorita. Simplesmente desapareceu. Ah! Nossa, você poderia ser mais específico? Quem me dera. Parecia até que a terra tinha engolido eles. Se eu pudesse fazer mais alguma coisa por você, me avise. Está aí por aqui. Cara, ele entrou no poço. Vou dar meu cartão para o Garrato. Vou dar uma... Uma saneta para ele. Vou dar para ele comer giz. Não, mano. Lá vou eu ficar preso em mais um enigma do príncipe. Consigo mexer aqui e pegar meu machado de volta? Sim, é muito porco-sauro. Eu não queria ter te matado. Mano, eu consigo usar minha maçaneta no porco-sauro? Cara, claramente eles foram engolidos pelo poço. O problema é... O problema é... O que eu faço? Eu tenho um papel de exterminador. Cara, eu vou falar com... Eu vou falar com a... Com a formiga. O porco-sauro está morto, senhor. Obrigado. Agora comemos. Ah, ele ia comer. É verdade. Tinha um rato. Não posso. Só para você saber, não tinha gato na barriga do porco-sauro. Era um rato. Um rato? Ah, sinto muito, sabe? Meus olhos estão muito velhos. Também tenho problemas cardíacos e as costas muito ruins. Também sofro de narcolepsia. E às vezes eu... Hum, ele dorme sozinho? Tá. Você não vai comer lá? Ele está dormindo. Bom para ele. Boa noite. Come aqui o trequinho. Vai não? Ai, lá vamos nós. Mais uma vez. Calma. O que eu cliquei aqui? Eu tinha clicado em algum lugar. Aqui. Ah, não. Eles trancaram a porta. Graças a Deus. Achei que era lá de novo. Já eliminou um lugar. Rainha da carne. Cara. Deixa eu pegar outro pedaço de carne. Não. Aqui tem água. Cara, o que eu faço com uma maçaneta, velho? Eu estou... Inconformado. Cara, será que foi o rato? Que pegou o pente? Rato, quem fez isso com você? Foi o meu gatinho? Mano, a única coisa nova aqui é esse rato morto. Eu não sei o que fazer. Toma. Pega esse bilhete de exterminador. Com licença, você roubou um pente de cabelo? Ah, o pente de cabelo deles. O lindo e brilhante pente de cabelo. Me dá ele. Você pode me entregar ele, por favor? Foi esse rato, cara! É verdade, ele disse rato. Está bem, então. Mas você pode pentear meu pelo primeiro, por favor? Sim. Sim, posso pentear seu pelo. Ah, que bonitinho. Obrigado, minha dama. Você é muito gentil. Ai, peguei o pente, tá? Ai, foi mais rápido do que eu imaginei. Eu achei que ia ficar preso mais tempo. Toma, seus biruleib, a porra do seu pente. Deixa eu examinar ele primeiro. O pente brilhante para deixar todo mundo lindo. Ah, qual o pente? Calma, eu consigo interagir com a cabeça? Qual o pente? Aqui está seu lindo pente, senhores. Olha, estou penteando eles agora. Ah, você, frana pessoa, finalmente conseguiu. Espero que a chave abra a porta que você deseja abrir. Agora, por fim, vamos para o sul. Adeus. Olha, eles eram biriberuras. Vou dar essa chave. Ai, lindo. Adeus, senhores brilhantes. Tenha uma boa viagem. Pega a chave. Consegui a chave. Deixa eu dar uma lida nela. A chave dourada da árvore. Árvore? Onde é que eu preciso de chave na árvore? Não é no poço, não? Calma, deixa eu usar no poço. Não. Cara. Chave dourada da árvore. Chave dourada da árvore. O que é árvore? Mano, eu não botei nem a fechadura. Caramba. O que eu faço? Chave dourada da árvore. Ah, ela tava na árvore, porra. Mas eu não preciso usar ela numa árvore. O que eu faço, então? Se eu combinar ela com a minha maçaneta. Tem certeza? Uma maçaneta e uma chave, porra. Não tem como eu ser mais específico que isso. Usar cartão. Mano, eu vou usar o cartão com o rato de novo. Foda-se. Eu não sei o que fazer. Olha o pardal. Tchau, pardal. Senhor rato. Tó. Não posso fazer isso. Só dá a chave pro rato. Mano, na moral. Usa a chave no poço. Usa a maçaneta no poço. Mano, é essa árvore aqui. Ela é suspeita pra mim. Ah, eu tenho uma chave. Eu tenho uma maçaneta. O que que é isso? Ah! Cara, isso aqui tava aqui antes? Eu poderia fazer algo com isso? Parece uma porta. E se eu combinar a porta com a maçaneta? E usar a chave na porta com a maçaneta? Calma, onde que eu boto essa porta, mano? Calma, aqui não tem nada. Eu vim aqui. Aí, pra cá. Calma, calma, calma. Aqui fica sem porta, né? Usar. Uau, que formigueiro grandão. Calma, não é isso? Ah, mano. Na moral, eu não sei o que fazer. Onde que eu preciso usar uma porta? Aqui atrás? Usar a porta. Eu vou examinar a porta. Uma porta feita por mim. Tomara que funcione. Funciona onde, mano? Você é muito louca, ó. Usar a porta mágica com porta. Usa a porta aqui, ó. Não, usa a porta com a Fran. Com a Fran. Mano, onde que eu ponho essa porta? É meu gato aqui, né? Consigo resgatar meu gato com essa porta? Calma, a porta eu não uso no poço. Uso? Ah, mano. Era aqui. Era aqui. Isso é muito estranho. A minha própria porta está trancada. Moral, cara. Tá moral, cara. Era isso. Eu tô feliz, mas eu tô triste. Porque era fácil. E eu sou burro. Que portinha curiosa. Aonde será que ela vai me levar? Senhor Meia-Noite, você está aqui? O labirinto do Falun. Isso, lambeu meu olhinho. Capítulo 2, parte 2. Dupla personalidade. Ah, por que eu dividi o capítulo 2 em 2? Isso não é essa chamada de capítulo 3? Ah! Minha nossa, onde eu estou? Eu tenho um chapéu do Senhor Meia-Noite. Ah, o que é isso? Um chapéu? Senhor Meia-Noite? Ah, não. Sua cabeça. Gatinho? Espera aí. Esse não é o meu gato. Que chapéu estranho. Concordo. Tenho que achar o gatinho. Espero que você esteja por aqui. Bom, mas vamos aproveitar que a gente até trocou de capítulo. Esse episódio vai ficando por aqui. Esse foi o terceiro episódio de Frambo. Espero que vocês estejam gostando. O jogo tá divertido. O problema é que eu sou meio burro, né? Mas enfim, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau.